Não dá pra esquecer tudo que passou. De uma hora pra outra mudou tanta coisa, não é mesmo? E na distância desses dias, enxergamos a relevância da conexão. O valor das pontes, a importância de estar próximo. E a esperança. Logo foi encontrando lugar no presente e no futuro, que a cada dia se torna mais concreto. Vimos os trilhos ressurgirem e neles a vontade de empreender. E nos surpreendemos por ver tanta gente acreditando e querendo investir em um novo país. E o que vem por aí será ainda maior. Um Brasil que por todos os lados é interligado por ferrovias. Uma verdadeira revolução. Vemos o céu se tornar ainda maior. Aeroportos lá da Amazônia até o sul, ganhando força e fôlego. Crescendo com investimentos do governo federal e da iniciativa privada. A prova de que todos os brasileiros merecem e terão sim uma infraestrutura de qualidade. Os portos, que antes davam prejuízo, se tornaram exemplo de eficiência e foram aqueles que deram boas notícias nos tempos difíceis. E em um território repleto de rios, as hidrovias estão ganhando atenção, investimento e cuidado. O tipo de transporte que interioriza a logística e dá exemplo de sustentabilidade. O que a gente quer é que a infraestrutura seja referência em preservação para o mundo todo. Por isso, buscamos parcerias que atestam a sustentabilidade dos nossos projetos. E trabalhamos diariamente por uma matriz de transporte mais equilibrada. E é isso que vem garantindo o casamento perfeito entre a provisão da infraestrutura e o cuidado com o meio ambiente. Das pequenas às grandes construções, nós comemoramos cada quilômetro de asfalto. Cada ponte erguida, cada dormente de trilhos novos e cada batida de martelo. Esses são símbolos de um novo país, que não inaugura apenas placas, e sim obras que transformam a realidade. Que trazem dignidade. Se tem algo que nos marca nesse tempo. É ver que a infraestrutura está cada vez mais perto das pessoas. Das boas notícias e da certeza de que ela é essencial. Para a retomada e desenvolvimento do país. É saber e perceber que por meio das novas ferrovias. Dos portos eficientes. De uma aviação que integra de norte a sul. E de rodovias melhores e mais seguras. Algo grandioso está acontecendo. E quem está atento, está vendo. Vendo que por meio da infraestrutura, está nascendo dia após dia, o novo Brasil. Vendo que por meio da infraestrutura, está tchau. Obrigado.